Se você tá procurando uma vaga e só tá surgindo especializações digitais, tecnologia, conhecimentos de ferramentas muito específicas e você tá cheio de medo de se candidatar pra esse tipo de vaga, assiste o vídeo que eu vou te mostrar que não precisa ter medo. Tá aqui? Ligou? Às vezes quando a gente vai trabalhar numa área nova com tecnologia, com o universo digital, a gente fica morrendo de medo. Você já passou por isso? Você já recebeu um escopo de vaga e ficou assustado com a quantidade de conhecimentos técnicos que você deveria ter? Deixa eu te contar uma coisa, a primeira coisa que você precisa saber pra começar a assistir esse vídeo. Não existe mundo digital. Ah, não existe mundo digital? Não existe, gente, esquece. Não existe mais mundo digital. Porque antigamente a gente ainda ficava com uma clareza na ideia do que que era uma vaga relacionada totalmente ao universo digital e o que que era uma vaga relacionada ao universo offline. Eu outro dia tava em Florianópolis e eu peguei um Uber. E aí, papo vai, papo vem, aquela conversa. Eu não sei como ele descobriu que eu não era daqui, talvez seja o quê? Meu sotaque, biscoito? É biscoito, viu, gente? Já vai polemizando o vídeo, que aí já dá inscrição, já dá hater também. Mentira, gente, nada de hater. E aí o motorista, ele perguntou o que que eu fazia. E eu falei que eu trabalhava com comunicação, que eu era publicitária. E ele falou pra mim assim, nossa, eu era designer, mas o design tá acabando. Falei, tá acabando o design? Ele é, tá acabando. Porque eu fazia cartão de visita, eu fazia manual de marca, eu fazia identidade visual. E hoje em dia eu não tenho mais cliente, eu não conheço mais ninguém. Ninguém precisa mais do design. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, que afirmação, né, assim, emblemática. Ninguém precisa mais do design. Conversando mais um pouco com ele, eu falei, então, você já pensou em, de repente, fazer um curso de 3D? Ou você já pensou em fazer algo voltado pra vídeo? Usar toda essa bagagem de conhecimento em design para coisas que estejam mais conectadas ao universo tecnológico? E ele ficou olhando pra mim, pensou, poxa, pode ser, de repente, acho que seria útil. E ficou aquela pulga atrás da orelha e ficou com aquilo na cabeça. Só que qual o curioso dessa história toda? Se você olhar só pra minha dica, você vai ver que eu dei uma dica mais indicando que um caminho de tecnologia e digital poderia ser solução pra esse motorista. Mas quando você olha a história como um todo, ele era designer e agora ele é motorista de Uber. Se a tecnologia não fosse algo tão natural na vida dele, ele nunca teria conseguido absorver uma segunda profissão e dar continuidade à carreira dele se ele não tivesse se conectado à tecnologia. Mas foi uma tecnologia tão simplificada, que fez tanto sentido naquela rotina, que ele simplesmente não enxergava. Por isso que muitas vezes, pra trabalhar com tecnologia, a gente tem que olhar mais pras nossas limitações profissionais, perder o medo e mergulhar. Porque na verdade a tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida. E muitas vezes a gente nem enxerga o quanto especialista a gente já é. Então não precisa ter medo, vai! Se surgir uma próxima vaga pedindo alguma coisa do universo tecnológico ou digital, eu te desafio a sim aceitar. E se você não souber, se você não for tão especialista assim, cara, você tá no YouTube, tem mil cursos, mil pessoas falando sobre como você aprende uma linguagem de programação, como que você vira YouTuber, como você grava vídeo, como você mexe numa câmera, como você realmente entra pra esse universo. Se você curtiu, por favor, deixa aqui seu comentário, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque eu quero falar demais de tecnologia e trabalho e dessas relações que fazem com que as nossas carreiras mudem tanto. E até o próximo vídeo e a gente se vê!